Já conheci muita gente São os outros, ninguém pode acreditar na gente separado Eu tenho mil amigos, mas você foi o meu melhor namorado Procuro evitar comparações entre flores e desarações Eu tento te esquecer A minha vida continua, mas é certo que eu seria sempre sua Quem pode entender? Depois de você, os outros são os outros e só Depois de você, os outros são os outros e só São tantas noites e restaurantes Amores sem ciúmes Eu sei bem mais do que antes sobre mãos, bocas e perfumes Eu não consigo achar normal Meninas do seu lado Eu sei que não merece mais que um cinema O meu melhor namorado Procuro evitar comparações entre flores e desarações Eu tento te esquecer A minha vida continua, mas é certo que eu seria sempre sua Quem pode entender? Depois de você, os outros são os outros e só Depois de você, os outros são os outros e só Depois de você, os outros são os outros e só Depois de você, os outros são os outros e só Eu sei que você, os outros e só